O que é isso? 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 Ok, quem é isso? Papá você não vai? Eu não go, por sua mãe. My God, por sua mãe, por sua mãe não vai? Eu disse que papá é em viaje. Papá não é em viaje. Papá é mort. Não Escute Eu te digo que o papo é em viajo Ele não era em viajo Boa noite Eu vou procurar você? Nós estávamos em causa com o papo Vem Prende a sozinha Vem, tontão relia lá para ir lá Prende o juro Não saia mais Não saia O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Você está muito preocupada Você me pergunta o que está acontecendo? Eu entendi que você perdeu um homem Você é o meu filho Você é o meu filho Você não vai sombrar assim, em desespero O problema não está aqui O problema não está aqui O que está acontecendo? 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 Então, eu queria... Eu queria falar mais nada de bonheur, papá. Ele deveria que, após os homens, nós possamos recuperar nosso pequeno filho. Porque, você vê, da costa não é mais nada. Não devemos deixar ao quê... Ani, é um pequeno problema para mim. Olha, o bonheur foi adotado oficialmente. Mas é nosso pequeno filho, papá. Ok, mas, para a prova do contrário, é o filho da costa. Ele deveria também ao bem de da costa. De todas as faixas, meu problema para mim, quando você me perguntou o que está acontecendo, meu problema para mim, não é o bonheur. Meu problema para mim, é a cena que eu vi a vécu l'autre dia, lá de hoje, com seu filho. E, após reflexão, eu me percebo que você estava no corão de tudo isso. E você fez o semblante. Meu filho para mim, o único garão que eu tenho, com quem eu contei, e eu estava até mesmo pronto para encontrar uma mulher. E você acha que isso é o momento propício para falar? Vamos falar quando? Não, 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 não. 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 Eu pensava que ela ia nos honores. E você acha que ela fez? Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Obrigado por assistir. O que você quer dizer? sedições de ser mentés. Se eu queria falar, porque eu gostaria de me dizer porque quando eu estou pensando, eu estou pensando que eu gostaria de me dar e não posso ir com você a minha mãe. Mãe, eu ia buscando aquela mãe que eu gostaria. Ela está me deu melhor. PAPA, você sabe que é a Biblia que eu não tenho a minha mãe. Você sabe que você precisa Esse é o dinheiro, você vai descer para conviver hermitas sua vida. Você não vai amar as pessoas que não vão trabalhar. Eles vão amarrar mesmo. Eles não vão comprar a propriedade para ser muito perdice. Você não vai fazer. Que a paz, a domíncia, a maman de uma paz que seja sete de circunstância. Mas e a circunstância, eu vou vender para o meu pai. Então eu não nos mando. Não, não nos mando. Deus lhe permitiu. Nós nos mandamos, nós nos mandamos, nós nos péssos aqui, nós nos mandamos, nós nos mandamos, nós nos mandamos, nós nos mandamos. Nós nos mandamos. Nós nos mandamos, nós vamos salientas como a minha mãe. Nós nos mandamos. Então nós temos que estarmos com o maitre e atentos, nos cirunstances. Mas como você, há um tempo para uma coisa que tem. Quando você está na terra, você está na terra de um povo, Mãe e Rosala, nós estamos juntos em uma boa lei, todos nós estamos juntos em uma pessoa com a uma pessoa. Não, não podemos dizer que eu estou aqui. Nós estamos fazendo uma igreja. Nós estamos fazendo isso aqui. Nós estamos fazendo isso aqui. Nós estamos fazendo isso aqui. eu te coloco na rindo bebê nem mais oliv pessoa e aqui oh eu te foarte iPad eu Trek você stavou eu não estou Lore o antes Não, 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 não. Aqui o Senhor que é o Senhor nos provou johnson de Resson de Barba. Porque você quer que seja a fortuna 무ixa e que aquele Senhor nos provou, você quer que seja feito por uma organização e confiante toda a nossa comunidade. O Senhor se vê que o Senhor nos provou, Não é só para mim também. A sua Bai e de Deus que o Senhor nos provou, Ele falou que o Senhor nos provou. Então aqui ele falou que o Senhor nos provou. Ele falou que se pôde a minha vida. Mãe, eu vou morrer a minha vida. Não tenho que morrer a minha vida. Eu não tenho que morrer. Eu não tenho que morrer. Nossa senhora é meu irmã. O Senhor, eu estou morrendo. Você não tem que morrer. Você está morrendo quando eu morrer. Então, meu pai, eu não tenho que morrer a minha vida. Música 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 Como eu disse Yanni, eu não toquei isso. Existe tudo isso aqui? Isso eu te falo aqui. Aquele assunto é algo aqui. E Yanni. Isso eu te aborçarei de Yanni. Mas não é isso aí? Isso eu te aborçarei. Vê se escra, vou te ver se escrava aqui. Isso é uma vez que você não te aborçou? Mas eu não te aborçarei. Você não é essa aí? Você não faz muita família de risco. Você não tem problemas de Zolanda. Você pensa que não é queimou. Eu vou me bater. Eu vou me bater. Oh, esse pelo amor do que eu perco o que você quer dizer. Por que você quer dizer meu coração? Por que você, minha mãe? Você não tem o que você quer dizer. Esse é o que é o seu confuso de mim, que eu serei que não abençoe os seus filhos. Esse é o seu confuso de mim. Eu tenho certeza que você vai me confiar no meu caso. Que tal! Que tu fazia? Já foi morto, já foi morto. Eu não tenho certeza que o que ele não vai se morrer. Eu tenho certeza que o que ele não vai se morrer. Que Deus te abençoe. Ela é a verdadeira a uma hora. Apenas que ela não faz parte de mim, eu vou mostrar a todos os que estou no entorno. Eu vou mostrar a todos os que eu estou aqui. Eu vou mostrar o que é isso. Tem que ser um uniforme. Não sei se você, eu não sei se você que vou levar aqui e vou levar. Eu não sei se você, eu não sei se você. Eu não sei se você, eu não sei se você. Eu não sei se você. Eu não sei. Não, 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 não. mas bilheteria que ela morre no momento que她 morre em padre mas não se estrae o nome é mas faça r ifa se pensa a cobrada é uma coisa se inclua Mas como a que a gente perde, é assim que a gente vai conseguir o bem. Então, a gente que tem esse dinheiro, a gente que fala para mim. Como eu estava no Barcelona, eu morro de um abacão, eu morro de um barço, eu morro de um barço, eu morro de um barço que eu morro. A gente que não morro de um problema, porque se forneça, porque a gente vai morrer. A gente que morro de um barço, que é uma família, a gente que morro de um barço. Você morro de um barço. Sim, mas eu morro de um barço que não se morro, mas eu morro de um barço e morro. Não sei o que não é o senhor, se lhe diz, se lhe diz... Se lhe diz, se lhe diz, se lhe diz. Se lhe diz, se lhe diz, se lhe diz. É isso que você faz. Música 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 O que é o que você quer dizer? A gente tem que fazer isso. Os mais os maisons de 500 mil reais. Quando você estiver usando, você vai fazer a sua casa, você vai fazer a sua casa, você vai fazer a sua casa, a sua casa, e não vai fazer a sua casa. Depois, você vai fazer a sua casa, ou seja, se você estiver usando, você vai fazer a sua casa. Eu sou o povo de Rodrigue, que foi 3x5, que foi a sal, confirmou que tudo é feito e pronto. Mas então, eu tirei sua atenção no campo, tudo isso que vai ser feito na CT. Você tem a placia e bimbe, você tem a monsala, você tem a água, você tem a água, você tem que é a sal. E vocês tem aação, você tem que é a sal. Você tem que é a água, você tem que é a sal. Meu Deus, meu Deus te abel, você tem a sal. Obrigada, meu Deus. Meu Deus se abel, meu Deus! Você tem que ser boa, meu Deus! Nós temos que fazer isso, nós temos que fazer isso, nós temos que fazer isso. Nós temos que fazer isso, nós temos que fazer isso. E para o outro lado, nós temos que fazer isso. Nós temos que fazer isso, nós temos que fazer isso. Minha filha, minha filha, eu já fiz, eu já fiz todas as disposições. A polícia vai lá. Quando nós temos que ter um problema, a instrução que eu faço isso, eu não tenho nada. Eu não tenho nada a fazer aqui. Eu não tenho nada a fazer aqui. Um homem avertido envolveu. Eu não tenho nada a fazer aqui. Até que, depois do enterramento, vamos ver o que vamos fazer. O que vamos fazer. O que vamos fazer. Obrigado. Os meus amigos, eu vou te dar a palavra. É o momento. Eu não tenho nada a falar. O que você vai fazer aqui? É para você. E Eu vou te dar a palavra. A gente vai tirar alguém. Eu tenho uma louça. Eu não tenho nada a fazer aqui. O que é isso? Não, aqui lá embaixo está com fã. Kobo está agora, é o papá. Maravilha. Não importa isso. O que você fez com ele? O que você fez com ele? O que você fez com ele? Ele não fez com ele. O que você fez? O que você fez com ele isso? O que você fez? Katika, 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 van de wanda . Ouya leke selingamo wana. Koketi. Koka, E. Koka, sua menina, uku bo mepo nanini, ponto ropango, É aqui que morríamos, tudo bem! Nós vamos para nós, porque nós vamos para nós. Nós vamos para nós, nós vamos para nós. Nós vamos para nós, para nós. Fiscal, Fiscal, Fiscal! Se você quiser Mãe, 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 Mãe Se você continuar a instaurar o anarquismo, vocês vão te ar pagar Deixem-se aqui, eu quero ir Vocês estão aqui no papo Escutei-me Se inscreva aqui no Camino Obre o papo que fala, o responsável Você faz o que você está agora O que é essa história? Quê é que você está falando? Isso não vai deixar de ver aqui Isso vai ser bom Como você está falando? Quê você está falando? Você está falando? Você é só? Eu não estou falando? Olha, Brintanquai, nós vamos pegar a poupança de coquetes na mamãe, o coquetes na mamãe e portomos e eu já me engano, porque eu não sou responsável de eles, eu e eu na área de moedas. Um, mamãe, eu sou o homem? Oi! Barcelona é poupança. Você disse�i como uma representante, Não, você sou uma senadora? Ele é Barcelona. A Barcelona da mãe, a mãe, ela fez quatro meses, eu agora, nós vamos fazer o pessoal. Eu, a gente escritura, ele vai ficar correndo. Eu te rar, eu te rar, eu te rar. Eu te rar, eu te rar, eu te rar. Entret приложido. Você está fazendo tudo. Eu te rar. Calma você. Calma! Meu coração. Vamos, meuas é de todas as facções. Acêa-me. EuSO, eu estou aqui. Há vocês, nós vamos embora! hacemos programas deixei bebe beba 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 des inoxicida pedra ven wee Relevé Par tes bienfaits, oh Jésus Tu m'as fait du bien Tu m'as fait du bien Fego, à 23h? O Lucas? En fait, ce n'est pas ça que je suis venu ici pour ça J'étais ici depuis 17h Mais tout ce que tu mijotes, je sais Barcelone Pourquoi tu me prends comme un imbécile, Barcelone? Pendant tout ce temps On s'est emmené pour toi Or qu'il y a déjà au Zongana, tu n'as pas mort Quoi? Mais oui, comment ça toi? Non, depuis qu'on fait go Nous pouvons contrôler Vina Qui est dans le Zongana D'ailleurs, après cette information, il m'a fait Qui est dans le Zongana, papa m'a emmené Il ne fait pas les rouges Et si c'est vrai qu'il m'a emmené, papa m'a emmené Où est ton problème? Où est mon problème? Mais oui! Attends, tu me rejettes pour ces messieurs Il m'a emmené Il m'a emmené Il m'a emmené devant les gens N'importe quoi! Il n'y a pas de fausses informations Tout ce que tu me jotes, je sais Tout ce que tu fais Il m'a emmené au courant Il m'a emmené au Barcelone Pourquoi tout ça au Barcelone? On voit qu'il y a un sucré devant tout le monde Il m'a emmené au Barcelone Je pense que c'est vrai Je ne sais pas moi Hé! Il m'a emmené au Barcelone Il m'a emmené au Barcelone C'est ça? Bien sûr que oui Barcelone Je me sacrifie pour toi Barcelone Est ce que tu peux imaginer? Ok d'accord Quand je suis venu avec moi Il m'a emmené au téléphone Ok ça ne me dérange pas Mais il faut que je vous laisse Je ne suis pas en train de me dire Si quelqu'un qui est venu avec une sale patte Il m'a emmené à la maison D'accord Parce qu'il m'a emmené à la maison Il m'a emmené à la maison Il m'a emmené à la maison Si quelqu'un dit qu'il m'a emmené à la maison Il m'a emmené à la maison Et si quelqu'un ne peut pas sauter Il m'a émené à la maison Et tes amis Personne qui ne peut pas m'attendre Si quelqu'un a étéavilion Je suis venu avec moi Si quelqu'un a été en train de parler Il m'a qu'il m'a emmené à faire Il m'a franchi les portions Pour cette maison Pour cette maison Il m'a franchi les portions Pour cette maison Moi je ne suis pas ta femme Mais je ne suis pas ta femme ritos jamais que je n'aime plus Je n'aime plus Je n'aime plus Sinon il m'a fait le tout Você está só para você fazer isso, você está muito forte. Você está muito forte. Mas eu estou entendendo, não me amo. Mas o dia 23 horas, o dia vai, você está com certeza. Porque todo mundo, você que não faz todo mundo. Você está comendo que você que não faz todo mundo. Você não faz isso mesmo sem falar com a minha mãe e a minha mãe. Você só para ver que a sua mãe, você está muito caro. Os acordados funcionam, ele não está fora de saúde, já há problemas, estou comididade, senão você não vai me suiker, mas foda-se. Antes que você mesmo não veja você o que você vai se separar, porque todo mundo está lá, azale o que você quer dizer que já está faltando a falta para você. No momento você afunde o que você fala, você também não pode te cosa assim. A partir do que você passa para te matar e sai. Porque eu não tenho problema, não tenho mais que Zacharmy como o Holanda. Não quero fazer problemas! Não quero fazer problemas! Você tem uma porta! Parcelana! Quê é isso com você? Malgris tudo, eu te amo. E? Malgris as emoções, eu não tenho dúvida. É o espírito do porto que te comente! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?